Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz e o vídeo de hoje é para quem quer dar um toque personalizado no carro eu vou fazer o enfeite de retrovisor de carro mas também vou dar a opção para transformar esse enfeite como um chaveiro eu sei que a gente adora enfeitar o carro com amuletos, não é verdade? mas a verdadeira proteção não vem só desses detalhes o seguro alto é fundamental para garantir que se algo acontecer você está protegido e para fazer essa ideia eu vou usar tampas de plástico essas aqui são menores, são de latas de batata e essas aqui são daquelas latas de leite, são as tampas maiores e enquanto eu faço aqui eu vou te contar os 4 principais motivos para contratar um seguro alto deixa eu já te contar o primeiro motivo para ter um seguro alto que é os índices de roubos e furtos no Brasil só aumentam segundo o IBGE em 2021 foram registrados 564 mil ocorrências de roubos e furtos o que representa 64 roubos e furtos de carros e motos por hora infelizmente essa é a realidade e ter um seguro te dá a tranquilidade de que se algo acontecer você não ficará no prejuízo o segundo motivo é que estamos constantemente expostos a acidentes no trânsito imprevistos podem acontecer, não é verdade? e um seguro alto te protege contra colisões e outros danos que o seu carro pode sofrer assim você dirige mais tranquilo sabendo que tem uma proteção financeira agora vamos ao terceiro motivo que é proteção contra fenômenos da natureza granizo, enchentes, tempestades, tudo isso pode causar grandes danos ao seu carro e com o seguro alto você está protegido contra essas situações inesperadas e que podem acontecer a qualquer momento e vamos ao quarto motivo que é o custo-benefício do seguro de carro contratar um seguro alto é um investimento que vale a pena porque ele garante proteção financeira contra vários tipos de imprevistos e sem pesar no seu orçamento é uma forma de garantir que você não terá surpresas desagradáveis no futuro essa é a opção para o enfeite do retrovisor que eu fiz com uma tampa maior agora para o chaveiro eu já fiz essa aqui para uma tampa menor e agora vou colocar a parte de baixo aqui do chaveiro e também a parte onde vai a argolinha para o chaveiro e além dos quatro motivos que eu falei é importante lembrar que o seguro alto oferece uma cobertura super completa por exemplo, protege contra colisões, roubos, furtos, incêndios e até danos em vidros, faróis e retrovisores você ainda conta com assistência 24 horas para emergências como reboque e chaveiro ou seja, é uma proteção total para o seu carro e está pronto o nosso enfeite para o retrovisor do carro esse é para o retrovisor e eu fiz a opção para fazer como chaveiro mas esse aqui você também pode usar no retrovisor eles ficaram lindos, não ficaram? mas lembrem, a verdadeira proteção para o seu carro vem do seguro alto ele garante que se algo der errado você estará coberto e você pode seguir a CNSEG no Instagram que lá você vai encontrar mais conteúdos e dicas sobre seguro alto e seguros gerais vou deixar na descrição do vídeo todas as informações o projeto Seguros para a gente é uma iniciativa da CNSEG para divulgar, tirar dúvidas e democratizar a proteção dos produtos de seguros para todos os brasileiros ou seja, é para vocês entenderem a importância dos seguros eu vou deixar então todas as informações aqui embaixo desse vídeo e se você gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreve aqui no botãozinho que tem aqui embaixo e compartilha principalmente com aquele amigo que precisa saber dessas dicas um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo tchau!